Amigos do Tanahari, estamos de volta. Seguinte, a luz já está caindo, o treino do Corinthians continua. Aquele finalzinho de treino tático que a gente estava falando. E a notícia é a seguinte, o Cássio não está treinando entre os titulares. Ele está sentindo algum problema físico. A gente saberá daqui a pouquinho se ele terá ou não condições de enfrentar o São Bento pelo Campeonato Paulista amanhã em Sorocaba. Nesse momento, Matheus Vidotto, jovem goleiro corintiano, está treinando no gol do Corinthians, mas ainda não está confirmado se ele será ou não o titular no jogo de amanhã contra o São Bento. Daqui a pouquinho, o técnico Tite e também o médico, doutor Ivan Grava, vão conversar com os jornalistas e aí vamos esclarecer essas questões físicas.